A quarta, que agora é uma das coisas que mais atrapalha a alcançar, a ter uma dança autoral de fato, definitivamente é o medo de julgamento e parecer ridículo. Sério. Isso acaba com as pessoas. Por quê? O que a gente faz? A gente faz aquilo que todo mundo já está fazendo, porque sabemos que dá certo. E esse é o momento mais perigoso, porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo uma dança autoral, mas na verdade a gente está virando cópias de pessoas que já são autorais e a gente só está pegando ali o bonde porque a gente já sabe que dá certo. A gente não sofre o risco, muitas vezes a gente não quer sofrer o risco de se arriscar de ser uma coisa ruim ou de ser uma coisa que as pessoas não vão aceitar, que vão considerar que é uma dança completamente diferente, enfim. Isso nos leva para essa grande zona de conforto, que é esse lugar de só fazer aquilo que a gente já sabe que está certo. E às vezes o medo de fazer algo fora disso, desse mundo, e parecer errado, estranho ou feio, não nos permite nem tentar para saber se realmente a gente vai ser esse desastre todo se eu começar a dançar com identidade, com originalidade, enfim. E se a gente nunca tenta, a gente nunca sabe do que a gente é capaz. Quantas vezes vocês já arriscaram a fazer uma coisa que te deu vontade, mas você não fez por medo de ficar ridículo, ficar esquisito, ficar feio, e acabou que você só seguiu o protocolo de fazer aquilo que as pessoas te disseram que é legal, que é bonito, que é interessante, e pronto, acabou. Como que é isso?